E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês aqui um vídeo novo e nesse vídeo vamos falar sobre a columbina. Já vou dizendo aqui, calma, que isso não é nenhum leak de kit vazado nem nada do tipo. Porém, são informações confiáveis que foram fornecidas como uma audição para dubladores. E isso pode ter sido alterado, o que é meio óbvio, né? Mas não deixa de ser confiável. E quais informações são essas? Vamos começar já dizendo que isso pode conter spoilers, então se você não quer, pula fora. Indo do início, codinome, Dancelete, que todo mundo aí conhece. A idade dela, aparência jovem, porém ela tem mais de 450 anos. Acho que deve ser tipo a narridinha, né? Você olha assim e parece que é uma criança, mas não, já é uma senhora, por assim dizer. Voz, jovem garota, fraca, um pouco sonolenta, mas não tanto quanto a Kiki, mais madura. Identidade, terceira posição dos mensageiros Fatui, que todo mundo já sabe. E costumava ser afiliada de um arconte de Nathlan. Resta saber se é a arconte atual ou a anterior. Vamos falar um pouco sobre a personalidade dela. Sempre falta vigor e energia. Parece muito fraca, como se estivesse doente. É um pouco obtusa, tem uma inteligência limitada, mas não é tola. Não tem mau humor. Ela é legal e obediente às pessoas com quem está impressionada. Ela não será dura, nem com as pessoas que odeia. Ela apenas evita, no caso as pessoas, né? Muito educada, mesmo em combate. Não demonstrando qualquer agressividade ou malícia. Ela nunca se sentirá animada ou com medo em combate. Pra ela, matar é uma coisa muito comum. Estar coberta de sangue é tão normal quanto ficar encharcada pela chuva. Ela nunca controla sua força. Muitas vezes causando muitos danos desnecessários. Com isso aqui eu lembrei até de uma animaçãozinha fanmade que fizeram uma vez. Com ela invocando tipo uns poderes de anjos assim, sabe? Acho que vocês devem ter visto essa animaçãozinha, ela é meio antiga. E todo mundo já dá ali como se especularam. Nossa, a colombina deve ser, ó, muito forte. Elementos principais. Uma jovem aparentemente ignorante, muito educada, mas parece fraca e carece de conhecimento comum. Porém, ela causará danos mesmo sem saber. É um inimigo muito perigoso. No caso, a colombina. Voicelines de teste. Vamos lá. Temos aqui três voicelines. Temos a primeira. Trilore disse que eu deveria ser educada com todos. Desculpe pelo transtorno. Estou muito grato. Antes de sua identidade ser descoberta, ela age como uma jovem muito nobre e nebulosa. Muito educada, um pouco tímida. Trilore é apenas um nome aleatório. Pode alterá-lo para qualquer nome que se encaixe. Como eu disse, como são voicelines de teste, era só para o pessoal testar a dublagem. Diálogo 2. Você poderia, por favor, não poupar esforços para lutar comigo? Tenho certeza que você será capaz de quebrar minhas defesas, cortar minha pele e me fazer sangrar. Um pedido muito sincero, dizendo coisas assustadoras de maneira gentil. Para vocês verem como que ela é. Parece até meio sádica, né? Meio doidinha da cabeça, eu diria. E a Voiceline 3. Mas esse é o sentido da vida, não é? Matar inimigos ou ser morto por inimigos. Foi o que eles disseram antes de partirem. Depois que vim para a Esnaia, todos ainda esperavam que eu continuasse assim. E eu fiz algo errado? Ela fica muito perplexa com as pessoas que não querem brigar com ela. Até se sentindo culpada por isso. Como se ela tivesse feito algo errado, sem perceber que suas crenças são tão distorcidas. E aí? Com base nessas informações aqui, o que vocês acham da Colombina? Aumentou o hype de vocês por ela? Ou diminuiu? Já vai comentando aí, porque por personalidade ela parece ser algo, digamos assim, mais distorcida que o Skara antes, né? Pelo menos eu acho. Vai comentando aí o que vocês acham. Vão na Colombina quando ela vier? Ou não vão? Deixa aí para a gente saber. Por hora eu fico por aqui. Valeu, falou e até a próxima. E aí